Olá pessoal, tudo bem? Eu acho que de todos os vídeos que eu vou soltar agora, nessa semana, esse é o mais esperado por todas as pessoas que se inscreveram no meu canal aí nesses últimos oito meses, né? Pra saber como está minha vida pós-balão, né? Faz algumas semanas ou meses que eu não falo sobre esse assunto. Eu engordei. Uma decepção minha e de todos. Mas vai fazer o que, né, minha gente? A gente gosta de comer, é foda. Mas enfim, eu vim contar pra vocês que eu engordei quatro quilos. E isso, claro, que já está dando uma puta diferença no meu rosto, nas roupas nem tanto ainda. Eu tirei o balão com quase 65 e ainda consegui ir pra 65. Eu estava numa vibe ainda super boa depois que eu tirei o balão. Aí eu fiquei com depressão, uma leve depressãozinha que eu falei no vídeo pra vocês e isso me atrapalhou bastante porque eu não estava muito ativa, andava muito pouco e a gente acaba suprindo, né, as nossas necessidades na comida, né? Nossas frustrações. Eu digo a gente, né? Porque quem tem um problema da obesidade sabe que a primeira coisa, o drogado vai na droga, o alcoólatra vai no álcool e a gorda vai, a mente gorda vai aonde? Na comida, né? Então, eu fui pra comida, óbvio, óbvio. Eu comi bastante, eu comi tudo que eu não comi nos oito meses, que eu não, que eu não, que eu estava com o balão, assim. Comi minhas massas, meus lanches, meus pãos e deu essa engordadinha aí de quatro quilos. Aí eu, opa, como é que é? E aí eu comecei a fazer academia, né? Já tô mudando de novo meus hábitos alimentares, porque também tem que ser aos poucos, né? Porque é difícil voltar, assim, drasticamente que nem eu estava, super mega saudável e tal. E é aquele negócio, né, gente? Não adianta. E uma coisa que minha amiga falou, fala nos seus vídeos isso que você tá falando pra mim, que é muito bacana e eu quero deixar registrado isso em vídeo. Quando a gente come, é... Por quanto tempo você tem prazer? Dez minutos? Muitas vezes, no máximo, trinta minutos, né? Porque o gordo come rápido também, tem esse detalhe, né? O gordo não é aquela pessoa que enjoy, né? Não é aquela pessoa que fica ali, degustando, demora uma hora pra comer um lanche. Não, o gordo... Lanche, então, é cinco minutos pro gordo, não passa disso. Então, assim, é... O que que vale mais a pena, né? Você ter esse prazer de cinco minutos, de dez minutos, ou no máximo, trinta minutos, e depois ficar triste o dia inteiro. Aí vai pra praia, tudo fica feio. Aí vai vestir uma roupa, comprar uma roupa, nada serve. Aí começa aquele drama de novo, né? Aí você olha no espelho, você acha feio, não quer fazer sexo com o companheiro porque tá enorme, carará. Aí começa aqueles monstros, aqueles voodoo em cima da gente, na nossa cabeça, né? E muitas pessoas, principalmente as que colocaram o balão junto comigo e que a gente conversou bastante, queria até agradecer todas as meninas que colocaram o balão junto comigo e que conversam, que a gente troca ideias até hoje, né? A gente até se tornou, entre aspas, assim, umas confidentes, amigas confidentes de balão, de balão gás. E todas falam a mesma coisa, né? Que elas, que é muito difícil, que elas não se sentem bem. Tenho três meninas que voltaram a engordar praticamente tudo, elas falaram que engordaram praticamente a mesma coisa. Tem uma que ficou gravidinha, esqueci o nome dela, mas ela tá lá no meu Facebook, que ela também, ela tá gravidinha e ela tá engordando um quilinho por mês. Isso é bacana, né? Pra quem tá grave. Mas, voltando no que eu tava falando, do que que vale mais a pena? Dez minutos de felicidade e satisfação ali na comida e a infelicidade total no dia. E vai se olhar no espelho, puta que merda. Vai vestir uma roupa? Não serve. Vai fazer sexo? É banha pra tudo quanto é lado. É, não dá, né, minha gente? Quem não gosta, porque assim, eu não tô discriminando, tem gente que é cheinha, gordinha, feliz, ótima, mas tem gente que não é, né? Apesar da gente gostar de comer, a gente... Eu queria ser... Eu tenho uma amiga que ela come pra caramba, inclusive ela assiste o meu canal. Ela come pra caramba e não engorda de jeito nenhum. Aliás, ela tem que fazer o exercício do engorda, né? Tem que comer pra caramba pra se manter no 36. E... Se você é assim, ótimo, mas se você não é, a gente tem que ter a opção, né? E... Eu não quero voltar a ser mega... Muito pelo contrário, eu queria emagrecer, né? Que eu, na verdade, queria chegar nos 62 quilos. E eu fechei a minha conta com 65. Então, eu fechei no vermelho, eu queria ter, ao invés de engordar, emagrecido. Eu engordei um quilo só no meu aniversário. Então, eu comi bolo. E não... Gente, não vai lá, ela comeu um bolo, você tá precisando de um bolo de cinco andares. Não, eu comprei um bolinho. Bolinho safado, de... Desse tamanho. Corta no meio... Corta assim, é quatro pedaços. Do tamanho normal que se corta pra um aniversário. Eu comi um pedaço de bolo. Comi um brigadeiro que eu comprei num tamanho um pouquinho maior do que a uso de aniversário. Que eu comprei um individual pra mim festejar meu aniversário. Comprei um brigadeiro e um beijinho. Quando eu fui me pesar no dia seguinte... Ai, comi feijoada. Tudo isso num dia só. Meu aniversário, eu me dei isso de presente. Falei, ah, vou comer, né? O que que vai ser um dia? Esse um... Um dia me deu um quilo a mais na balança. Primeiro que eu não sou de comer doce nem mesmo durante o ano. Isso não é... Não me faz falta. Eu não sei nem porque eu comi essa merda. Antes de tivesse comido alguma coisa salgada. Uma coxinha. Que isso faz muitos anos que eu... Já desde que eu coloquei o balão, nunca mais comi. Nem mesmo agora nessa engordinha que eu fiz. Não comi também. Antes de tivesse comido uma coxinha e não... E não os brigadeiro e... Brigadeiro e beijinho que não é uma coisa que eu gosto. Mas é uma coisa de aniversário. Falei, ai, queria ser um ser humano normal. Que pode comer um bolo e um beijinho e um brigadeiro na porra do aniversário. Mas não, eu não posso. E aí engordei um quilo. E aí veio aquela minha leve depressão. E... E foi onde eu comecei a tomar meu remédio. E esse remédio... Ele te dá muita energia. E se você não gasta, você come. Porque te dá... Te dá uma certa fome. Então, precisa gastar. Então, foi onde eu me matriculei. Já faz, na verdade, duas semanas, tá? Que eu tô fazendo academia. Não tá... Não tá sendo difícil. Muito pelo contrário, eu tô amando. Porque esse remédio que eu tomo, pra quem não sabe, né? O meu remédio da... Um remédio que, na verdade, é um remédio normal. Que ele dá energia. Tem vitaminas. E minerais. Eu ia falar sais minerais. E minerais. Quer dizer... Qualquer um compra na farmácia. Inclusive, vocês não tem noção do tanto de gente que começou a tomar esse remédio. Depois que eu falei no meu... No meu... No meu vídeo de depressão. E eu achei que... Eu falei, gente... Eu achava que só eu tinha esse problema. E o que eu recebi de mensagens no meu Facebook foi, assim, impressionante. E até amigas minhas que eu nem mais o sunaba, que me assistiam, me pediram o nome do remédio. Tá todo mundo tomando e todo mundo feliz. Então... Feliz por todo mundo tá bem com esse remédio. E foi o que eu falei. Eu tive que... Eu fui no médico, né? Eu fui no médico pra tomar. Mas ele não é um remédio que qualquer pessoa pode tomar. Ele não é um remédio pra depressão. Ele é um energético. Então... Você tá se sentindo cansada e tal. Então ele tá sendo muito bom pra minha academia. Porque eu tava sem... Bom, na época do balão eu não tive coragem de fazer academia. Se eu tivesse tomado esse remédio, esse... Salvador da pátria. Eu tinha tido energia. Porque na época do balão... Eu já tava com essa leve depressãozinha. Eu já tava meio depressão porque eu tava gorda. Já começa por aí. Eu já tava com essa leve depressão. E quando eu emagreci, que eu tirei o balão... Sabe quando eu acho que você fala... Ai, meu Deus. Agora eu tô... Tô na paz. É... Né? Tô... Emagreci o que eu queria. Eu tava sem problema nenhum na minha vida. E aí eu acho que foi onde rolou essa depressão mais... Mas eu achei que... Que foi uma depressão um pouco... Me pegou mais a fundo. E esse remédio me fez isso. Né? Também ele tá me ajudando, né? Porque sem ele eu não ia conseguir ir pra academia. Mas de jeito nenhum. Então eu vim dar esse update pra vocês. Que eu engordei. Infelizmente. Ainda bem que não é muito. E também que bom que eu já tomei providência, né? Porque eu acho assim... Quando você... Que nem as meninas que voltaram a engordar tudo já, né? Os 15, 20 quilos que elas emagreceram. A gente quando tá nesses primeiros quilos é onde a gente... Acho que é onde a gente tem que tomar providência. Né? Porque já é um sinal mega hipervermelho. Porque faz muito pouco tempo que a gente tirou o balão. Tirei o balão em fevereiro. Nós estamos em maio. Praticamente em junho. Não. Estamos em junho, né? Quatro meses. Praticamente um quilo por mês. Então é muita coisa, né? No meu caso. Tá engordando um quilo por mês. Algo errado eu tô fazendo. É claro que eu não tô saindo completamente da minha dieta. Porque senão já estaria engordado. Eu, minha filha... Dois lanches na semana é cinco quilos a mais. É óbvio que assim... Eu comi todas essas coisas que eu tô falando. Que eu matei saudade das coisas que eu tava com vontade. Mas assim... É um final de semana. Eu fui lá comer um lanche. Um final de semana eu fui lá comer feijoada. Um final de semana. Sempre nos finais de semana que eu tô me dando o direito do dia do lixo. E quem tem tendência pra engordar muito facilmente. Como é o meu caso. A gente tá vendo que esse negócio de dia de lixo não existe, né? Porque o dia do lixo tá ó... Colocando sem vaselina. Né? Essa é bem a realidade. Então eu já parei. Não... Assim... Alimentação eu tô tentando introduzir tudo de novo. Bem light. Eu vou tentar fazer as marmitex de novo. Porque eu acho que as marmitex é um sucesso no emagrecimento. Faz com que a gente realmente não saia de forma alguma. É... Eu vou tentar fazer algumas receitas. Tem... Porque eu acho que quando eu faço receitas também pra vocês no canal. É... Isso também me ajuda. Porque aí eu como que eu tô... O que eu fiz ali, né? Então eu vou tentar voltar a fazer algumas receitas saudáveis. Pra que isso também me colabore com a minha alimentação. E... 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 Continuar agora fazendo academia, né? Tô fazendo academia. Quem sabe, né? Aí a gente... Ah, vamos fazer uma fofoca aqui? Não é a roda da fofoca, mas vamos fazer uma fofoca aqui, né? Vocês viram? A Anitta, em dois meses, ela tava mais ou menos com o que eu tava. Com 65 quilos. Se não mais. Eu acho que ela tava mais. Eu acho que ela tava com 70 quilos. Porque ela tava bem gordinha. É claro que ela não vai assumir que ela tava com tudo isso. Mas eu acredito que ela tava em torno disso. Porque ela tava bem gorda. Nas fotos que foi mostrada ali, ela tava bem cheinha. E ela tava uma deusa de magra. Tá belíssima. E ela teve uma coach, né? Que é uma... Aquela... Aquela ex-BBB. E... Nada como alimentação e... E exercício físico. Em dois meses. Ela ficou... Magérrima. Perfeita, tá? O corpo dos deuses. Era daquele jeito que eu queria ficar. É... Vamos ver, né? Se eu não tenho coach, né? Pra ficar em cima de mim. Porque essa coach, na verdade, elas geralmente fazem um trabalho mais... É... Em casa, por telefone, por internet, por WhatsApp. É... E com a Anitta, ela ficou com a Anitta, né? É diferente de você ter uma pessoa... Você não vai comer? Ah, você vai comer? Então vai... Agora você vai pagar aqui 20 flexões. Ah, agora você vai andar 30 minutos na esteira. Pensou em comer? Quer um chocolate? Vai andar na esteira. Então, quer dizer... Eles fazem você pagar quando você tenta quebrar o regime, né? E aí você vai diminuindo a tua sociedade de querer comer. Quando você parar pra pensar que você tem que andar na bicicleta. Quando você parar que você tem que correr. Quando você pensar que você tem que fazer... Você não... Ai... Chega! Não quero mais saber de comida. Eu acho que é mais ou menos uma coisa psicológica, sabe? Eu acho que eles entram na tua mente e falam... Meu Deus, a gordinha odeia... Porque gorda odeia exercício físico, né? A maioria, pelo menos. Pelo menos 99% odeia. Eu, pelo menos, odeia. Eu vou na academia. Quando eu tô lá já, eu curto. Nossa, adoro. É uma adrenalina, é gostoso. Mas eu só gosto quando eu tô lá. Mas pra ir, é um drama. Depois, quando eu volto pra casa, eu me sinto cansada. Então, eu não sou... Não sei. Eu não sei de onde que essas pessoas tiram. Que falam que quem vai pra academia tem mais disposição. A academia acaba com a minha disposição. E eu acho que isso é tudo mentira de gente que fala isso. Porque eu tava conversando com o treinador, né? Com o personal training. E ele... Ele tava me explicando. Ele falou que realmente a mulher... Por isso que tem muito homem. Eu falei, nossa, por que só tem homem na academia? Não tem mulher na academia, né? Tem eu, uma. Sempre que eu vou, tem eu e mais uma mulher no máximo. O resto é tudo homem. E ele falou que realmente o homem, ele... Ele tem mais energia e se cansa muito menos com o exercício físico do que a mulher. Então, eu acho que também é por isso que só algumas mulheres realmente têm... Normalmente, quem a gente vê que realmente tem força de vontade é mais quem trabalha com isso, né? Que realmente tá anos, né? Que você fala, nossa, rola uma dedicação. As pessoas mais normais, que não trabalham com o corpo, que, né? É mais relaxada em relação a isso. Volta, para, emagrece, aí volta pra academia de novo. A gente só vai por obrigação. E agora eu tô vendo que eu preciso. Ai, Deus, me ajuda. Me ajuda a amar a academia. Meu sonho é amar a academia. Sabe? Pegar gosto. Falar, não, agora eu vou virar fitness. Não, agora eu só vou comer só ovo, que nem o povo fala. Meu sonho é falar que eu vou comer clara de... Eu nem sei o que esse povo come. É ovo, é frango, né? É whey. Meu sonho é falar que eu quero... Eu nem sei se o whey se come ou se toma. Eu nem sei o que é isso. Eu só sei que eles tomam ou comem isso daí. Meu sonho é falar isso. Mas pergunta se a gordinha tem coragem. Eu dei o primeiro passo. Tô fazendo a minha academia, que já é um grande passo pra uma gordinha. Mas é isso, minha gente. Pelo menos eu tomei a iniciativa. Vim dar o update pra vocês. Conte aqui, as meninas que não tem contato comigo no Facebook, só aqui no YouTube. Como que tá o de vocês? Se vocês engordaram, se vocês emagreceram, se vocês estão conseguindo se manter. Teve um pessoal novo que acabou de chegar, mesmo depois que eu já tinha tirado o balão, que falaram que acabaram de colocar. Como que tá o emagrecimento de vocês? Deixem aqui pra mim saber também. Quero continuar acompanhando pessoas que ainda vão colocar, pra saber como que tá sendo vocês. Cada um tem sua experiência, cada um tem seu jeito de viver. É difícil, né? Eu entendo vocês, meninas que engordaram. Não fiquem tristes. As meninas estavam muito decepcionadas com elas. Eu falei, gente, não fica decepcionada com vocês. Eu pus o balão pela segunda vez e se tiver que pôr a terceira, a gente põe. Sabe? Eu acho que a gente tem que assumir que a gente... Eu acho que a obesidade, ela é uma doença, sabe? Às vezes a gente não quer falar sobre isso, mas é a real. A partir do momento que você não tem controle de uma coisa, é uma doença. Porque se você tivesse total controle, não faria gorda. Essa é a realidade. Mas a gente tem que tentar mexer mais com o nosso psicológico do que exatamente com querer tomar iniciativas. Eu tive muitas pessoas também que entraram em contato comigo e falaram assim, eu amo comer, mas eu quero pôr o balão, achando que o balão ia ser a salvação. Eu tive pessoas também no início do meu emagrecimento com o balão, agora, né? Que eu tinha colocado dessa fase que eu mostrei pra vocês. que as pessoas estão comendo normalmente. Normalmente. Mesmo depois que tinham colocado o balão. Então, o balão não é uma salvação. Não é que nem a cirurgia bariátrica que realmente vai te forçar a ficar sem comer. O balão passa uma, duas semanas você... Bom, depende da pessoa. No meu caso, uma, duas semanas eu já estava conseguindo ingerir os alimentos. Mas teve gente que colocou o balão no dia seguinte e comeu pizza. Então, assim, enquanto muitas pessoas ainda estão vomitando, tem gente que já estava comendo. Então, cada organismo é de um jeito. O balão não é salvação. Tá aí o resultado que três meninas engordaram. Eu acabei engordando tudo, né? Elas engordaram tudo que perderam. Eu já estou partindo pra esse caminho de novo, de engordar de novo. Mas é o que eu quis deixar aqui relatado pra vocês. Eu vou dar o meu máximo. Agora eu vou voltar a fazer academia. Tentar mudar novamente minha alimentação. Não ficar com esse negócio de um dia de lixo. Porque o dia do lixo não dá certo pra quem tem tendência a engordar. A gente tem que pôr na cabeça que a gente tem que ter... Tem que ter a vida do alface. É essa a realidade. Alface e água. Vamos vivendo alface na água. Ou não adianta que a gente não consiga ficar magra, né, minha gente? Esse negócio que a gente fica vendo, né, as artistas. Principalmente agora que está todo mundo com canal no YouTube, né? Elas mostram, né? Que comem brigadeiro. Ai, que comem isso, comem aquilo, né? Fazem jantares e tal. E comem, faz churrasco, tomam vinho. E essa não é bem... Ah, também voltei. Nossa, nesses últimos... Pelo menos uma vez por semana também estou bebendo whisky. Então tem uma série de coisas que eu mudei. Imagina, na época do balão eu nem passava a pensar em beber. E whisky é mega hipercalórico. Então tem uma série de coisinhas que eu voltei a fazer. Muito pequenas, né? Uma vez por mês, uma vez por semana bebeia. Também não sou uma alcoólatra, né? Não consigo beber muito. Mas você vê um copinho de whisky, uma feijoadinha no sábado. São pequenas coisas que a gente vai fazendo que a gente não faz quando a gente está numa dieta séria, irregulada, como é o caso quando a gente está com balão, né? Que a gente não pode beber. A gente realmente não come absolutamente nada errado. Por isso que a gente emagrece. Mas se a gente tira e volta a fazer pequenas coisinhas, pequenas coisinhas erradas, a gente põe tudo por água abaixo, né? Então é isso, minha gente. Queria dar um super beijo pra vocês. Aproveitando esse vídeo, quinta-feira eu vou fazer a cobertura do show do Exalta Samba aqui na Irlanda. Então se vocês querem acompanhar o show, se inscreva lá no meu Facebook, tá? Se adicionam, o link do meu Facebook está aqui embaixo. Vou soltar vídeos também no Instagram. Então também se inscrevam no meu Instagram. E se vocês querem acompanhar mais vídeos e fotos e querem continuar sabendo como que está a situação, eu vou começar a fazer umas receitinhas também pra vocês. Não agora por essas duas semanas, porque essa semana eu vou ter a entrevista com o Exalta Samba. Na outra semana eu estou indo viajar pra Espanha, aí eu vou filmar os vlogs. A internet de lá é uma merda. Então já estou avisando que talvez semana que vem a gente não tenha vídeos a partir de quarta-feira. E na outra semana eu volto e solto todos os vídeos que eu gravei lá na Espanha, tá? Um super beijo pra vocês. Me desejem boa sorte na minha academia. E até um próximo vídeo. Um super beijo. Tchau! Tchau!